Atenção, equipe de reportagem, favor. Olá, boa noite. O homem acusado de matar Luane Brito, de 14 anos, foi liberado hoje pela polícia por falta de provas. Francisco Pereira, de 28 anos, foi preso nessa quinta-feira acusado de ter matado Luane Brito, de 14 anos. Ele prestou depoimento na manhã de hoje na Delegacia de Homicídios e Sequestros, mas foi liberado por falta de provas. O envolvimento no caso foi descartado pelo delegado Mariolino Brito. As investigações vão continuar, depois de um retrato falado descrito por uma das vítimas minutos antes do crime. Logo após o fato, ela foi roubada por essa pessoa e que ela viu com essas características, inclusive com uma faca. Então foi feito o retrato falado e nós estamos divulgando para que alguém que conheça essa pessoa possa contribuir com a investigação da polícia. No velório realizado na Igreja São Bento, Cidade Nova, Zona Norte de Manaus, revolta por parte da família. Pelo amor de Deus, tem que ter justiça porque está demais. Do lado de fora, populares realizaram uma manifestação pedindo justiça. Era aqui, na casa da avó, que a adolescente passava os fins de semana. No feriado de carnaval, não foi diferente. Às seis e meia da manhã de quinta-feira, a adolescente saiu para ir à escola e não voltou mais. Ela tinha que ir para a aula ontem porque ela tinha que entregar o trabalho de matemática. E todo mundo pediu para ela que ela não fosse, mas ela disse que tinha que ir por causa do trabalho de matemática. Então ela foi normal. As marcas de sangue mostram que o crime aconteceu neste local. A adolescente foi perseguida quando ia para a escola. Ela ainda teria tentado correr, mas não conseguiu escapar da crueldade. Ela foi estuprada e morta aqui mesmo, com 11 facadas. O local é deserto. A rua é sem saída. Apenas trilhas no meio do mato. E é todo dia gente assaltada aqui nesse portão mesmo. A moça foi saindo, que mora aqui em Quilina, foi assaltada logo aí. E é assim, quase todo dia acontecem essas coisas. Duas cidades do Amazonas passam por uma epidemia de dengue. A doença já infectou quase 20 mil pessoas em todo o estado. 14 mil delas só na capital. Autoridades em saúde do estado emitiram um alerta para o aumento do número de casos de dengue nas próximas duas semanas. Os meses de março e abril concentram o maior volume de chuvas, o que contribui para a propagação da doença. No Amazonas são registrados 232 novos casos de dengue por dia. De janeiro a março deste ano, foram 14.404 pessoas doentes só na capital. Dez pessoas morreram. A última epidemia de dengue no estado foi em 2001, quando foram registrados 19 mil casos da doença. Além de Manaus, o município de Tefé, a 516 quilômetros da capital, também passa por uma epidemia de dengue. E outras sete cidades do interior do estado estão em situação de emergência. A campanha de combate à dengue vai ser intensificada, com a chegada de mais oito máquinas de borrifação de inseticida. Para o secretário estadual de saúde, dois fatores contribuíram para a epidemia nestas cidades. É que tivemos o aumento muito grande do número de mosquitos da dengue nesses dois locais. E a entrada, no caso de Manaus, do vírus tipo 4 da dengue, que ocorreu no último trimestre e no final do ano de 2010. Na rua de Marilene, zona centro-oeste de Manaus, o carro borrifador passa todos os dias. A dona de casa conhece bem os efeitos da dengue. Ela, a filha e a nora tiveram a doença este ano. O foco do mosquito estava na calha do telhado da casa dela. Casas abandonadas, que ficam fechadas, que estão aí à venda, e que ninguém sabe, as calhas, as águas que estão acumuladas dentro dessas casas fechadas. E o próprio conjunto que está totalmente abandonado pela limpeza pública, e que fica, joga o copo descartável, garrafa, e tudo isso acumula o mosquito. É, se tornando o foco do mosquito. Das dez pessoas mortas desde o início do ano, oito foram em Manaus. Outras duas vítimas moravam em Tefé e uma em Novo Airão, a 115 quilômetros de Manaus. Três casos suspeitos ainda estão em investigação. Bombeiros foram chamados hoje, por volta das 10 horas da manhã, para conter um incêndio em um tanque de resfriamento nesta fábrica de bebidas na Avenida Torquato Tapajós, zona centro-sul da capital. O fogo foi controlado rapidamente. A suspeita é que uma faísca de uma máquina de soldas tenha começado o incêndio. A Polícia Federal fez uma operação de busca e apreensão nesta tarde em empresas de investigação particulares que utilizam o brasão da República indevidamente. O repórter Rafael Campos tem as informações. Rafael. Guilherme, a operação de busca e apreensão que a Polícia Federal fez aqui na Djalma Batista foi numa agência que funciona como detetive particular. Isso porque essa agência, como outras aqui em Manaus, está usando indevidamente o símbolo das armas nacional. Quem vai explicar isso pra gente é o delegado da Polícia Federal, Vitor Soares. Delegado, nenhuma empresa particular pode usar esse símbolo, é isso? Exatamente. Nenhuma empresa que se dedique à atividade detetive particular pode se utilizar do símbolo das armas nacionais. O símbolo das armas nacionais, eles identificam as entidades de direito público, por isso não podem ser utilizadas por entidades privadas. Eles estariam, então, enganando a população, é isso? Exatamente. No caso, a entidade de direito privado, o detetive particular estaria transmitindo uma falsa ilusão, uma falsa sensação pra sociedade de que trataria-se de algum órgão público realizando a espécie de serviço. O que foi encontrado? Na realidade, a gente encontrou uma grande quantidade de material com os símbolos das armas nacionais. Entre esses materiais, a gente encontrou carteira funcional com o Brasil da República, identidades funcionais com o Brasil da República, símbolos do Brasil da República afixados em quadros, com diplomas, entre outros documentos. Ok, obrigado pelas informações. Guilherme, essa investigação continua em várias outras agências que funcionam como detetive particular aqui na cidade de Manaus. Rafael Campos para o Jornal em Tempo. Obrigado, Rafael. Duas pessoas foram presas pela polícia na tarde de hoje acusadas de tráfico de drogas no bairro João Paulo, zona leste de Manaus. Esmeire da Silva Maciel e Diego Nunes Monteiro estavam com 4 quilos de pasta base de cocaína, 500 pedras de ox, 1 quilo de maconha prensada e 870 reais em dinheiro. A polícia ainda procura uma terceira pessoa, que seria a dona da droga. Daqui a pouco, o INSS convoca assegurados que não fizeram atualização cadastral e ainda japoneses residentes no Amazonas conversam com familiares depois da tragédia que arrasou o país. A gente volta em instantes. Apenas resultados. Apenas resultados. Obrigado.